O DJ Jedi é terrorista, mulher É vunk, 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 porque as novinhas vunk Vem cá de quatro, vem cá de quatro, vem cá de quatro Vem cá, vem cá, não se pop Bem bebeu, bumbo deu, vai sentar nos talibã Eu sinto em mim é cabo, 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 cabo Eu sinto em mim é cabo Coloca meu pau na buceta, você tá gostoso e diz que a gente pegou VUCA, 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 VUCA Bebeu, budeu Vai sentar nos talibã Eu sento em minha caba Eu sento em minha caba C'est a gostosa e desgante pegou Vou cavum, 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 cavum Funga 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 F Bota, bota pra bombar.